Volta com o Jornal do Dia e Natal vai sediar na próxima segunda-feira o Fórum de Debates da Confederação Nacional de Transporte e sobre esse assunto eu converso com o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, o empresário Eudo Laranjeiras. Boa tarde, presidente, um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Boa tarde, Bicala, boa tarde a todos que nos veem. Na verdade, o prazer é meu. Você sabe que vir aqui sempre é uma satisfação imensa. Uma alegria para a gente. Agora, Eudo, vamos começar falando o seguinte, quais são os principais desafios do setor de transporte no Brasil? Olha, no momento, o grande desafio que nós vamos abordar no evento é a reforma tributária. A reforma tributária para o transporte, para o setor de serviço, está vindo com muito castigo para nós. Todos que estão fazendo serviço, prestam serviço nesse país, estão tendo suas cargas, sua carga aumentada. Então, esse é um problema sério e que o setor, nós vamos discutir isso para o setor inteiro, tanto de carga como passageiro, portuário, tudo, tudo que for de serviço na área da CNT, da Confederação Nacional de Transporte, a gente vai discutir nesse evento. E quais são os principais pleitos da categoria em relação a essa questão da reforma tributária? Bom, Bicala, você foi prefeito, você sabe o dilema que é o custo de transporte para a população. E na medida em que você aumenta os custos, você vai direto para a passagem. Não tem como, não existe mágica. E um dos pleitos que nós estamos conseguindo é ter uma tarifa, ser diferenciado o setor de transporte passageiro. O setor de carga, que todo o Brasil é movimentado pela carga, que 90% é carga através de caminhão, isso também será afetado, também vai encarecer o produto final. Então, eu acho que tem que ser uma reforma, nós temos que ter uma reforma que seja mais simples. A forma de pagar imposto nesse Brasil precisa melhorar, mas não tributando aqueles que mais precisam. E nós, como digo, todo o setor terciário está sofrendo com essa reforma. E vocês também, o setor de transporte no Brasil tem reclamado muito da infraestrutura, a questão das estradas, a questão de portos, aeroportos, enfim, da infraestrutura geral do Brasil. Também esse tema vai ser discutido nesse evento? Sim, com certeza, porque a infraestrutura é básica, também nos custa o Brasil. Então, o pessoal de carga sofre demais nas nossas estradas do Brasil inteiro. Passageiro também sofre muito. E a aviação ainda melhorou aí, que já se for, vários aeroportos estão sendo privatizados, está certo? Mas os nossos portos estão muito aquém do desejado. Nós temos um Brasil com uma costa e quase 8 mil quilômetros de costa e temos muito pouca cabotagem. E isso precisa ampliar. Para isso, nós precisamos ter portos mais novos, portos que tenham capacidade de carga. E como o nosso, por exemplo. Então, precisa melhorar realmente muito a infraestrutura de portos nesse país. Inclusive, durante o fórum, vai ser apresentado um estudo sobre a viabilidade técnica do Porto Potengi, um projeto de expansão do Porto de Natal. A Confederação Nacional do Transporte, inclusive, apoia esse projeto, contratou, fez a contratação de um estudo. Mas qual a expectativa de tudo isso para que seja viabilizado o Porto Potengi? Olha, na realidade, nós fomos instigados a contratar um estudo de viabilidade técnica e econômica, está certo? Que é importante. O porto nosso precisa realmente de um revitalizar bastante. E a gente vai apresentar, nessa segunda-feira, esse estudo, está certo? Aí a gente foi contratado uma empresa especializada. E ela vai apresentar o estudo que foi feito para o Porto de Natal. E com boas notícias, eu acho que o nosso porto tem capacidade realmente de a gente dar uma melhorada dentro, está certo? Para que a gente possa viabilizar cada vez mais, não só a carga, mas o nosso turismo também, que nós estamos sem entrar, navio aqui de passageiro. E a gente precisa realmente dar uma melhorada nesse porto nosso, que é bem localizado. Nós somos mais perto da Europa. nossas frutas estão aí para ser levadas, mas realmente o porto tem trazido sérios problemas, inclusive dentro da cidade, lá na Ribeira, dá um transtorno grande, aqueles caminhões imensos que hoje existem. Isso precisa realmente a gente dar um... Mas existe possibilidade, sim, vai ser apresentado esse estudo que foi contratado por nós. Pedro, agora para a gente encerrar, você que é exatamente presidente da Federação, né? Da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de todo o Nordeste. Existe algo, algum desafio que para vocês é o número um, assim, em 2024, poderia trazer esse desafio para o setor? Olha, Bicarla, o setor de passageiros em si mesmo, esse é um desafio constante, está certo? Nós precisamos realmente fazer com que o transporte passageiro, principalmente urbano e metropolitano, seja encarado de forma diferente, de forma onde ela realmente tenha uma prioridade de governo, que não seja um dor de cabeça para o prefeito dar uma tarifa, porque o passageiro não pode pagar. Eu concordo com o prefeito, mas ele pode ter outros mecanismos, está certo? Então, está se estudando diversas coisas, nós temos aí, esperamos que o nosso, que saia aí, estão falando no sum, que seria o SUS para o transporte, para a mobilidade, porque a mobilidade é importante. Na hora que você tem um bom transporte público, você desafoga os carros, o cara pode pegar o ônibus e não andar de carro. Então, isso é um desafio que o Brasil inteiro está, mas a gente já tem vários lugares priorizando o transporte. É isso que nós precisamos alertar aos nossos gestores, de que o transporte não é problema, o transporte é solução. Quem gerir dessa forma, pensando em solucionar através do transporte público, esse é o nosso grande desafio, está certo? Que nós temos agora para o ano de 24, com o novo governo, no ano passado houve o subsídio do governo federal para pagar as gratuidades, com isso diminui o custo tarifário. Então, tudo isso é o grande desafio que nós temos, que nós estamos tentando emplacar no Congresso Nacional, um modelo de gestão, através de uma lei, está certo? Então, de dê os direitos aos usuários e o transporte público, com as empresas sendo remuneradas justamente. Esse é o grande, você ter a tarifa pública e a tarifa política. O prefeito só pode dar isso porque a população só pode dar isso. Perfeito. Então, a gente tem que arrumar uma tarifa técnica que seja remunerada para as empresas. Esse é o grande desafio que a gente vê para o transporte de passageiros. E dos outros, é questão mais de infraestrutura, realmente. O pessoal de carga está precisando muito de infraestrutura nesse país. Eudor Laranjeira, presidente da Federação de Empresas, das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Jornal do Dia. Eu que agradeço, Micala. Você sabe que é um prazer grande estar aqui sempre com vocês. Muito bem recebido e a gente sabe do alcance da TV Ponta Negra e que a gente possa estar sempre junto. Obrigada, Eudor, pela sua participação.